Olá pessoal, muito boa noite, hoje é dia 13, ai meu Deus, nossa gente, hoje teve a audiência da Joyce, hein? Acabei de lembrar, falei no dia 13, lembrei que hoje tinha a audiência da Joyce, contra o Lula, não, Lula contra a Joyce, na verdade, não sei se vocês vão lembrar, a Joyce foi processada pelo Lula por, como é, crime contra a honra, né, ela fala até que é um crime impossível, ela foi processada por crime impossível, e aí o Lula tá, enfim, hoje era a primeira audiência, já passou a audiência de conciliação, né, e agora hoje ia ter uma audiência da oitiva das testemunhas, poxa, e sabe uma coisa, eu ia nessa audiência pra dar uma força pra ela, mas hoje foi tão corrido, teve o anúncio da nova manifestação, teve tanta coisa, né? Bom, boa noite pra quem tá entrando, e hoje então depois eu vou perguntar pra Joyce como foi a audiência, porque, poxa, devia ter ido, viu? Esqueci completamente mesmo. Quem estiver aí, já puder ir compartilhando, essa notícia que a gente vai dar agora é super importante, eu acho que muita gente já viu, né, na nossa página, mas eu quis entrar ao vivo pra explicar um pouco pra vocês quais são as pautas, enfim, como é que vai se dar tudo isso, e como que aconteceu rapidamente, né, essa divulgação da manifestação. Já faz alguns dias que a gente vem conversando, ontem eu falei no ao vivo, anteontem a gente tinha falado também no ao vivo, muita gente vem cobrando a gente, e aí a gente pediu pra, enfim, vocês nos ajudarem na divulgação. Dia 26 do 3, então, todos os movimentos contra a corrupção do Brasil inteiro vão sair às ruas, né? Ah, ele também, ele não foi, Matilde? Eu não consegui ver a página dela hoje, depois eu vou perguntar. É estranho, né? Quer dizer, se ele tava tão desonrado assim, se feriu tanta honra dele, por que que ele não foi, né, na audiência? Mais ou menos isso. Oi, Antônio. Então, gente, olha, quem puder compartilhar o vídeo pra ajudar no alcance, é muito importante, tá bom? Esse compartilhamento. A gente tá com 730 pessoas ao vivo, olha só, são três notícias importantes no dia, né, além dessa divulgação, oi, Viviane, além da divulgação do... Ah, eu não sabia que não teve audiência. Obrigada por ter falado, viu, Lúcia? Mas eu vou dar uma ligada pra ela e dou notícia pra vocês depois também, tá bom? Mas são três notícias importantes do Brasil e a notícia da divulgação da nossa manifestação. Então, foi assim, todos os movimentos se juntaram desde uns quatro dias que nós estamos falando e... Ah, que bom, Chapecó! E aí, finalmente, a gente fechou a data do dia 23, do 26 do 3, né? A gente tinha pensado em 9 do 4, porque achamos que dia 26 do 3 talvez não desse tempo pra organizar tudo, mas enfim, a ideia foi a gente tentar juntar o máximo possível de movimentos e conseguimos, né? Então, os movimentos todos, assim, os movimentos menores do Brasil saíram, né, com essa divulgação. O IBL em seguida já me ligou, que eu já tinha conversado com eles antes, falou, não, a gente também vai, já soltou e vem pra rua e em seguida soltou também meia hora depois. Ou seja, praticamente todos os movimentos soltando a informação ao mesmo tempo do dia 26 do 3 e eu acho que foi, assim, o Brasil ganha com isso, né? Eu acho que aí tem muita gente que fala assim, não podia ser amanhã? Poder podia, né? Só que ia ter eu e você lá só. Então, gente, não dá, né? Pra gente ter uma manifestação realmente grande, a gente precisa de pelo menos um mês e pouco de divulgação, tá? A gente não tem televisão, não tem jornal, não tem dinheiro pra ficar publicando, não tem como também ficar fazendo lambi-lambi e entregando panfleto. E quem é que faz essa divulgação? São vocês, tá? São vocês que fazem com que essa manifestação possa ser um sucesso ou não. Então, cada um de nós tem o dever, a obrigação de fazer uma série de coisas, dentre elas é divulgar o link do evento, mudar a sua foto de perfil, tem o Tuibon, tá publicado na nossa página, tem também no meu perfil pessoal. Publicam o seu Tuibon, muda a sua fotinho pra aquele 26 do 3 eu vou, tá bom? Ô, Leuze, Carlos Leuze, um beijo pra você. E, ó, fala pra Paulinha aí na manifestação, tá? Sua filha. Então, gente, super importante essa divulgação, o que a Kelly tá falando é momento de união agora, a gente, nós todos unidos somos muito mais fortes, só que você que tá aqui nesse vídeo provavelmente é o tipo da pessoa que acompanha os movimentos todos os dias. Então, você, a gente sabe que a gente consegue te atingir, né? Principalmente os que tão recebendo a notificação pelo Facebook, né? Agora, o grande problema não é essas pessoas que a gente já atinge automaticamente pelas páginas, são as pessoas que não conhecem os movimentos, né? São as pessoas que tão no caixa de supermercado, né? Na peixaria, são com essas pessoas que vocês precisam conversar. Gente, a partir de hoje, com todo mundo que você conversar, não mudou, Vivian, porque eu tô vendo sua fotinho sem o negócio embaixo, hein? Tá faltando sua fotinho de perfil. Eu já mudei a minha, depois dá uma olhada lá. Também uma coisa que o Anderson tá falando, né? No carnaval, quem for do Rio de Janeiro e puder comprar passagem aí, aquele ticket, né? Pra entrar na Sapucaí, tem que entrar na Sapucaí, gritar Viva Lava Jato, Viva Sérgio Moro, vai com faixa se puder, com cartazinho, enfim. E distribua a ideia do 26 do 3 Eu Vou. Gente, isso é super importante. São vocês que fazem a manifestação ter sucesso. E sem isso não vai ter jeito, tá? É só com vocês. E aí, queria comentar três assuntos. Um, eu sei que muita gente vai ficar possessa comigo, mas eu vou falar assim mesmo, que é o pronunciamento que o Temer fez hoje, né? Não sei se vocês viram, ele fez um pronunciamento com dois assuntos. Um é respeito da greve, dizendo que ele já foi, inclusive, secretário de segurança, etc. E ele não conseguiu, eu tô vendo alguém que não conseguiu mudar a foto. E o Temer fez a questão da declaração, dizendo que vai ser proibido fazer greve, etc. Ele já foi secretário de segurança pública e tudo mais. Isso aí é ok, não vamos entrar nesse mérito agora, mas a primeira declaração que ele deu, inclusive, que é o segundo assunto que eu quero comentar com vocês, é a respeito da promessa dele, né? Não é promessa porque não foi promessa, mas assim, do pacto, né? Do anúncio que ele fez com relação aos possíveis réus na Operação Lava Jato que tenham a ver com o seu governo. O que acontece é o seguinte, gente. Pra vocês terem uma ideia de como funciona isso, por exemplo, teve uma delação premiada, que foi homologada pela ministra Carmen Lúcia, tá agora na mão do Janot pra ele fazer, enfim, as investigações necessárias. E qual é o andamento natural das coisas? Que se peça uma abertura de inquérito pra investigar, né? Ou, de repente, ia fazer até a denúncia diretamente. Então, tem inquérito, a denúncia, depois da denúncia a pessoa vira réu, tá? Essa é a coisa, o rumo natural das coisas, né? Então, o que que ele se comprometeu hoje naquele anúncio? Ele disse, todos os ministros dele que virarem denunciados, ou seja, passarem pelo inquérito, né? Porque enquanto você tem um inquérito só, não necessariamente aquela pessoa é culpada, tá? A pessoa pode ser investigada, abrir um inquérito, etc., mas não necessariamente ter culpa do cartório. Precisa de uma investigação pra isso acontecer. Então, a partir da abertura do inquérito, ok, ele continua, os ministros continuam lá. Mas, a partir de uma denúncia do Ministério Público, aí sim, o Temer afastaria esses ministros. E aí, eu achei super importante isso. Boa noite pra quem tá chegando agora, quem puder compartilhar, tá bom? Ah, a Vangelina mudou a foto, só que, Vangelina, você colocou o quadradinho, depois põe sua foto com aquele risquinho, tá? Então, gente, a partir do momento que os ministros dele forem denunciados, ele vai afastar temporariamente, ou seja, de forma provisória, esses ministros. E a partir do momento que esses ministros virarem réus, ou seja, a partir da denúncia, ele virar réu, aí sim, qualquer ministro que faça parte do governo dele vai ser afastado definitivamente, tá? Eu acho que tá com um problema nesse tuibom, viu? De muita gente que falou que trocou a foto de perfil, mas não tá aparecendo. Deu erro no meu também, o tuibom trocou, disse que trocou, mas não trocou. Então, eu fui, salvei a foto e subi a foto depois de salvar, tá? Quem puder fazer isso, acho que é melhor, é mais fácil. Então, gente, isso é muito importante. Primeiro porque a gente tem que ficar em cima, né? Tem que ficar em cima pra que isso aconteça de verdade. Algum ministro do Temer foi denunciado, tem que ser afastado provisoriamente. O ministro se tornou réu, vai ser afastado definitivamente. Então, a gente achou isso muito bom e aí vem o que eu queria comentar com vocês. Este foi o nosso pedido pro presidente no dia 2 do 2, tá? Que ele deixasse a Operação Lava Jato agir de forma transparente e que caso houvesse alguém denunciado e que virasse réu, que ele fosse afastado provisória e depois definitivamente. Então, quando ele for denunciado, aí eu não sei, Poliana, a gente não perguntou isso pra ele que eu acho que seria um pouco indelicado, né? Perguntar isso numa reunião. Mas eu acredito que ele sendo denunciado, o presidente não tem como ser afastado provisoriamente, né? Então, aí eu acredito que não há possível denúncia, um crime comprovado. Eu acho que os próprios movimentos vão acabar pedindo impeachment dele e nós seremos, inclusive, um deles. Agora, isso tem que ser algo firme, né? Uma denúncia, virar réu, enfim. A Dilma, por exemplo, o movimento nas ruas faz manifestação contra a Dilma desde 2011. Mas a gente pediu impeachment da Dilma em 2014, né? A gente ficou três anos aí acompanhando a Dilma, mas esperando ela fazer, cometer um crime de fato. Mesmo a Dilma, né? Aí só faltou alguém me chamar de petralha, só faltava essa. Então, eu acho que foi um anúncio super importante. Eu acho que a gente... Eu também não confio, tá? A Priscila tá dizendo, não confio. Eu também não confio. Aliás, confio em pouquíssimas pessoas na minha vida. Acho que confiar mesmo só na minha mãe. Agora, a gente precisa ficar de olho e cobrar, né? Essa manifestação do dia 26 do 3, ela vem principalmente pelo Estatuto do Desarmamento, tá? Então, a gente quer que seja colocado em votação o PL 3722, que revoga o Estatuto do Desarmamento. E foi uma coisa muito bacana que a gente conseguiu já juntar todos os movimentos nessa pauta. O único movimento que não entrou foi o Vem Pra Rua. O resto dos movimentos todos entraram nessa pauta do fim do Estatuto do Desarmamento. Ok? Pensa um pouquinho. Deixa eu só bloquear algumas pessoas aqui. A outra coisa que a gente também tá falando é a questão do... da Lava Jato, né? O apoio nosso irrestrito à Lava Jato. E que nós não vamos permitir que este ou qualquer governo, enfim, interfira de alguma maneira na Lava Jato. Agora, outro assunto que eu queria trazer pra vocês, antes da gente seguir com as pautas, foi, gente, vocês viram a notícia boa do dia? Ah, tem notícia boa hoje, hein? Jandirão... Ai, ai. O STF abriu um inquérito pra investigar Jandira Fegari por crime eleitoral, tá? Ela teria impedido a fiscalização eleitoral em 2014, quando ela foi eleita. Então, 2014, quando ela foi eleita, é... É, não é? Isso mesmo, que 2018 tem a próxima. Então, o fim do foro privilegiado também tá na pauta. Alguém perguntou sobre o fim do foro privilegiado? Está na pauta sim, tá? E tem mais algumas coisas na pauta também. Então, reforma trabalhista, né? Simplificação... Simplificação trabalh... Flexibilização trabalhista e a simplificação tributária. Que são duas coisas importantíssimas pra gente fazer a nossa economia rodar, tá? Obrigada, Rafael. Pra fazer a nossa economia rodar, ok? Então, ó... Simplificação tributária, ou seja, tentar diminuir o número de tributos e essa confusão tributária que é no Brasil. E a flexibilização trabalhista, que é a pessoa que não quiser, né? O trabalhador que não quiser optar pela CLT, poder, por exemplo, ser um PJ ou receber o salário líquido e fazer o que quiser com o dinheiro dele, tá bom? Tem gente falando que eu tô sumida, eu não sei como, porque eu tô fazendo vídeo todos os dias. Tá ok, gente? Olha só, eu tô tão feliz com a Jandira Feghali, com o inquérito aberto, tão feliz. Mas eu acho que eu vou para Brasília amanhã, eu vou tentar fazer um vídeo com ela, perguntando se ela tá preocupada. Bom, lembrando que o inquérito é o primeiro momento pra abrir investigação, né? Ou seja, ela não foi denunciada ainda. Agora, provavelmente, ela vai ser, assim, investigada, pra ver o que aconteceu. Havendo um crime, ela, então, é denunciada pelo Ministério Público ou, às vezes, pela Polícia Federal. E aí, se o STF acata essa denúncia, ela, então, vira ré. No caso do Jandirão, ela vira réia. Não, no caso dela, ela vira réio. Pronto, vamos chamar agora de discriminadora. Mas, assim, não é boa essa notícia, gente? Dá uma risadinha quem achou boa essa notícia, porque eu tô rindo aqui, aqui. Felicimização ou acordado sobre o legislado? Não entendi. 23 de março não vai ter. É 26 de março, tá? 26 de março, tá bom? Aí, Vani! Um beijo, linda. Vani tá com a gente nas ruas desde 2011. Aí, ó, vocês gostaram, gente? Chegaram as risadinhas aqui. É que deu um delayzinho, tá? Pra chegar as risadas. Mas eu adorei. Adorei. Tô muito feliz. Amanhã, se eu encontrar com a Jandira, se encontrar com a Jandira, eu acho que eu faço um vídeo com ela. O que vocês acham? E aí, Jandira, como é que tá? Acho que eu vou ter que levar a cigarro pra você também, hein? Pra você e pra Glaze. Tô achando. Tô achando que você não chega até 2018 não, hein? Mas é isso daí. Outra coisa que eu fiz... Aí já não é uma notícia boa, eu fiquei bastante preocupada. Foi com o Luiz... Tem um juiz que é como se fosse o par, né? Do... Do Moro. Não é par, não. Porque ele... É juiz, né? Ele é juiz federal, então ele é par do Moro. O nome dele é... Marcelo Bretas. Foi o juiz que mandou prender Cabral, Garotinho, o Eike Batista, tá? É a Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Gente, vocês acreditam que hoje foi solicitado escolta policial e carro blindado pra ele? Aí você fala assim, nossa, que bom, Carla. Não, eu tô pensando porque que demorou tanto pra alguém colocar carro blindado e escolta pra este homem. Gente, como é que ele não morreu ainda? É isso que eu tô pensando, né? Mas enfim... Jandirão não, Jandirão é um réio, né? Sacanagem, gente. A Glaze é ré e Jandirão é réio. Não, ainda não. Mas ela vai virar ré, se Deus quiser. Então, eu fiquei bastante preocupada, viu? Fiquei bastante preocupada. Porque o Marcelo Bretas... E diz o seguinte, que foram situações suspeitas que levaram o TRF da segunda região, né? Que atende o Rio de Janeiro, a entrar com esse pedido de carro blindado e escolta pra ele. Eu espero que já tenha um pedido também pro Valisney, né? Porque é outro juiz que tem pego aí pesado. E vocês viram como... Que coisa boa. Assim, o fato do Moro ter entrado, né? Abriu meio que uma... Que é uma porteira, assim, pra o resto dos juízes virem atrás. Eu acho que ele encorajou pessoas que estavam ali meio quietas, né? Enfim, se pronunciarem pela justiça. A gente tá começando a ver aí um despertar do judiciário. Agora, também estamos... Continuamos a ver um excesso aí de penduricalhos e benefícios, etc., do judiciário. Ontem eu comentei com vocês que tem um juiz do Sergipe, não, desembargador, desculpa, de Sergipe, que ganhou, no mês de janeiro, 342 mil reais de salário. Eu queria entender por quê, né? Aí diz que não tem dinheiro pra pagar a PM e pra pagar a Polícia Civil. Não consigo entender essa discrepância. Bom, outro assunto que eu sei que vocês não se interessam tanto por política internacional, mas eu achei super importante comentar com vocês, o Maduro não só mandou prender os nossos jornalistas, que, aliás, eu não tenho notícia ainda de como tá isso, procurei notícia na rede, procurei notícia na Record, não tem nenhuma nota, nem nada. Tô super preocupada com os dois jornalistas que foram presos nesse fim de semana lá em... na Venezuela. E hoje, o Maduro expulsou a CNN da Venezuela. Expulsou, bom, melhor expulsar do que mandar prender, né? Mas expulsou toda a rede americana CNN, tá? Eu achei até estranho, porque a CNN é petralha, não é? Então, não entendi. Não sei. Não sei sobre essa censura, não. Tô radiante. Gente, eu tô muito feliz, sabia? O pessoal tá falando que eu tô com cara de feliz, mas eu tô feliz mesmo. porque foi muito difícil costurar essa manifestação. Muito difícil mesmo. Então, quando a gente vê que deu certo, eu fico muito contente. Então, o que eu vou pedir pra vocês, de novo, pessoal, não sei se vocês viram a... Eu falei no começo do vídeo, pra quem não tava aqui ainda. Já tão soltos, Anderson? Obrigada. Obrigada, que bom. Que bom que os jornalistas da Record tão soltos já, tá? E... E, assim, a gente tem que... Você vê, a gente pediu, né? Pediu lá pro Temer, naquela carta de pressão e de cobrança que a gente entregou pro Temer, que nós gostaríamos que a Operação Lava Jato tivesse uma condução transparente e que não tivesse interferência do governo. E pedimos... 342, tá? Não é nem 300 mil só, não. 342 mil reais. E pedimos pra ele tomar uma atitude com relação aos seus ministros denunciados e... e que fossem réus, né? E você vê, ele teve uma boa conduta. Enquanto investigado, não. Mas no momento que ele for denunciado, ele vai afastar provisoralmente qualquer que seja o... o ministro. E depois, se virar réu, afasta aí definitivamente, tá bom? Então, eu acho que, de uma certa forma, ele escutou, né, a voz das ruas, mas como ele não escutou o nome do Dr. Ives Gander Martins, filho, a gente vai pras ruas e, além disso, várias outras pautas aí, principalmente essa questão do desarmamento, tá bom? Então, são várias pautas de 26 do 3. Peço que vocês nos ajudem a publicar. Tem um evento na página. Então, evento e o Tui Bom. Muda sua fotinho de perfil, coloca aquele 26 do 3, eu vou, tem o Moro assim, até fazendo assim, aquela fotinho do Moro fazendo assim, a gente achou ótimo, ficou bem bonitinho o Tui Bom. Basta você mudar sua foto de perfil e subir a sua foto tanto no perfil do Facebook, gente, quanto Twitter, WhatsApp, tenta pegar tudo, tá bom? 10 medidas, tem aquela questão do processo, né, que o Eduardo Bolsonaro entrou, então ela deve voltar para a Câmara, tá bom? É, a questão, gente, a pessoa está falando que é muita pauta para o dia 26 do 3. Como é que a gente faz? Tem que escolher, né? A gente escolheu algumas, inclusive a MBL escolheu as mesmas pautas das nossas, achei muito legal porque a gente está indo juntos nessa, né? Eu achei muito bom os movimentos se unirem. Em relação à pauta, o Vem Pra Rua teve uma pauta separada do restante dos movimentos, né? Uma pauta um pouco mais, é uma pauta diferente, né? Mas eu acho que também converge, mas assim, ó, fim do Estatuto do Desarmamento, fim do Foro Privilegiado, pela Lava Jato e pelas reformas, né? Principalmente, no nosso caso, principalmente a trabalhista e a tributária. A previdenciária, o MBL vai fazer um adendo, né? No projeto, que já está lá na Câmara. Eu achei ótimo, a gente vai apoiar, é um adendo super interessante, depois a gente posta mais detalhes e o Nas Ruas, com os outros movimentos, vamos apoiar essa pauta, tá bom? Olha só, essa, como é que muda a foto? O pessoal está perguntando. Entra na página do Nas Ruas, quer ver? Deixa eu entrar aqui e vou mostrar para vocês. Cadê, 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 cadê? É um Tuibon, tá? Mas se você entrar Tuibon, o 26 do 3, eu vou, você consegue achar. Deixa eu filmar aqui para vocês, ó. Nossa, eu tô meio... Peraí, só um pouquinho, não, tá bom. Entra na página do Nas Ruas, opa, vocês vão ver aqui, ó, troque sua foto de perfil com apenas dois cliques. Clicou aqui, gente, vai para o Tuibon, você vem aqui, add de Facebook e ele vai perguntar que foto que você quer colocar e tal, você coloca lá a imagem da sua foto, você pode tanto pegar a foto do seu profile, que é a foto que está no seu perfil, ou tirar uma foto nova, ou subir uma outra foto. Vai, vai vir para cá com uma foto diferente, ó, deixa eu só testar aqui para vocês por file. Ou não, deixa eu ver no upload. Escolhe um arquivo, tá lá, por exemplo, o Carla, abrir, ele já vai mudar, já coloca a fotinho com 23 do... 26 do 3 é o voo, tá vendo? Aí você coloca add, ele vai salvar a foto. O que que está acontecendo às vezes? Às vezes você faz tudo isso e ele não salva. Então, o que que você faz? Aí você vem aqui, se ele não salvar, porque quando você faz isso aqui, ó, ele vai abrir seu Facebook. Ó, aí você salva essa foto, entendeu? Salva essa foto e sobe ela tanto no seu Facebook quanto no seu Twitter, o seu WhatsApp, que aí você vai conseguir nos ajudar a divulgar em todas, em todas as frentes, né? Tanto no Facebook quanto nos outros todos. Entendeu, gente? É super fácil, não é? Eu achei super tranquilo. Nilza, se a gente fosse partidário, a gente não teria feito boneco de todos os partidos contra todos os partidos, entrada contra o impeachment da Dilma, não, não somos partidários não, tá? Bom, o que mais? Acho que não tem mais nenhuma grande pergunta. Não estou vendo ninguém falar sobre essa reforma absurda da Previdência. Carlos, eu acabei de falar que o IBL, inclusive, fez um adendo na reforma, transformando a reforma numa reforma um pouco mais, acho que um pouco melhor para todo mundo, mexendo nessa questão da contribuição e etc, e a gente apoia esses adendos e a gente vai falar. Agora, tem muita gente aí que está dizendo que é absurda, mas nunca parou para ler, né? Acontece muito isso também. Nossa, gente, tem uma moça que chama Juliana Calheiros, não deve ser legal, né? chamar Calheiros hoje no Brasil, né, Juliana? Você deve sofrer um pouco de bullying, né? Não, com certeza não está na hora de irmos às ruas para pedirmos fora a Temer. Também acho que não, Juliana. Mas não está na hora ainda, tá? Pessoal, olha só, eu sou favorável à reforma da Previdência, não nos modos em que ela está, mas a reforma da Previdência é necessária, tá? Agora, muito mais importante que a reforma da Previdência é a reforma trabalhista e a tributária, porque sem essas duas a gente não vai ter emprego no Brasil, então não adianta, tá bom? São em todas as capitais a manifestação e você que quer fazer manifestação na sua cidade também tem como, eu vou mostrar para vocês, ó, espera só um pouquinho, deixa eu tentar achar aqui o evento. Vamos lá, tem o evento, né, do... O evento é na página do Avança Brasil, tá? Mas se você correr a linha do tempo do Nas Ruas, você vai achar aqui, ó, tem a fotinho e depois tem o evento. Esse aqui é o evento, tá? 26 do 3, eu vou. Se você colocar 26 do 3, eu vou, você acha o evento, tá bom? Clicou no evento, gente, olha só, tem a descrição do evento aqui, né? Você coloca em ver mais, tem aqui os movimentos participantes, alterar sua foto de perfil. Eu vou colocar aqui um link para você que for de outra cidade e quiser fazer manifestação na sua cidade, a gente vai colocar um link de uma... de uma tabelinha, de uma pesquisa que você coloca o estado, a cidade, enfim, todos os seus dados, onde vai ser, o horário, e a gente publica para você, tá bom? Agora a gente vai confirmar, a gente vai confirmar, vai bater com as cidades que normalmente fazem junto com o Vem Pra Rua, para a gente não ter confusão, e o importante é o seguinte, se na sua cidade já tem as manifestações sempre, conversa com o pessoal que são líderes dos movimentos, ok? Deixa eu ver. Carla, quer ficar ainda mais alegre? Gilberto Carvalho foi assumir hoje, segunda de manhã, o comando da informática do Senado. É agora que eu não entro no Senado nunca mais, né? Como eu odeio aquele homem, gente. Mas olha só, o processo está correndo bem dele contra mim, né? E eu acho que logo, logo a gente vai ter novidades aí. Eu já ganhei um processo, o presidente da federação dos agentes de polícia federal entrou com o processo contra mim, e eu já ganhei. Então, já criou até uma jurisprudência dizendo o seguinte, pessoas públicas não podem... Criou uma jurisprudência lá, gente, não vou falar não, senão vou tomar outro processo. pode fazer fora do Brasil, sim, o Nas Ruas está em Boston, provavelmente Suíça vai fazer, Nova York deve fazer, enfim, você que for de fora do Brasil e quiser fazer na sua cidade, a gente vai colocar para vocês o link, tá? Para vocês, enfim, colocarem aí. Mas o mais importante, gente, é vocês, por favor, divulgarem no WhatsApp de vocês, WhatsApp, Facebook, Twitter e tudo mais, ok? Tem mais uma pergunta aqui, Carla, se tudo der errado, esses bandidos aprovaram a anistia de caixa 2 e abuso de autoridade, o que faremos? Andréia, eu acho que com uma grande manifestação e a nossa pressão dia a dia, eu acho muito difícil que eles passem isso, tá? A gente já mostrou que basta a gente pressionar e eles dão para trás, tá bom? Obrigada, Carlos, brigadão. Bom, é isso, é isso, gente, as notícias do dia principais foram essas, tinha uma outra notícia que eu vi mais cedo, foi de manhã, só que eu não estou lembrada agora, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para dar notícia para vocês, ver se eu lembro. Nossa, agora, essa de abrir o inquérito contra o Jandirão, eu estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, porque esse pessoal da esquerda está caindo, né? Está caindo pouco a pouco, mas está caindo. E eles vão cair feio, vão cair feio. Ó, não esquecem de mudar, tá? As fotos de vocês. Ah, lembrei, o Vicente Cândido, gente, entrou com um projeto dentro da reforma política que pede anistia financeira aos partidos com débitos no TSE. Ele quer pegar, todo mundo tem débito no TSE e perdoar essa dívida. Ah, você não está morrendo de pena do Vicente Cândido? do PT? Eu estou assim, nossa, não me aguento. De tanta pena dele. Então, tomar cuidado com essa perdão de multas, viu? A gente está de olho, tá? A gente está de olho e vai informando para vocês. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?